Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu vou fazer a leitura do mangá do capítulo 227, que acabou de sair. O capítulo ainda está em inglês, mas conforme eu for lendo, eu vou traduzindo e aí eu vou acabar reagindo. Não deixe de assistir o vídeo até o final, porque quando eu terminar a leitura do capítulo, eu vou voltar em alguns pontos e vou comentar sobre algumas teorias e o que eu acho que deve acontecer nos próximos capítulos. Sem mais delongas, eu só vou te pedir para se inscrever no canal, deixar o like se gostar do vídeo e ativar o sininho para ficar sabendo assim que surgir o novo capítulo de Soccer Revengers e outros vídeos também. Vamos lá! Capítulo 227. Se chama Gangster. E aí começa com a jornada de um menino para a violência. Minami Terano cresceu em um complexo de favelas no Brasil? Caraca, que isso, cara! Como assim, cara? Terano é produto brasileiro, é isso mesmo? Eu vou até deixar o balãozinho, não vou nem apagar esse porque vocês vão achar que a gracinha é minha, mas não é, tá? Tá aqui? Gente, eu tô chocada. No primeiro balãozinho eu já travei, mas vamos lá. Ele morava junto com a sua mãe de cama. De cama, né? No sentido que ela tava doente. E sua única fonte de entretenimento era um piano velho desafinado. Aí mostra o salfiterano pequenininho tocando piano, ou tentando tocar piano, né? Então, já na primeira página, a gente já tem informação de que o salfiterano se chama, na verdade, Minami Terano, que cresceu numa favela no Brasil e sua mãe era acamada. O negócio já começou tenso. Um homem chamado Dino costumava tomar conta de sua mãe. Como Minami era uma criança estrangeira, Dino ensinou como viver na favela. Eu imagino o tipo de ensinamento que ele deu, né? Aí aparece o Dino falando com o salfiterano. Eu acho que já é hora. Ele vivenciou sua primeira experiência violenta aos cinco anos. Ele matou os inimigos do Dino. Dino falou, bom trabalho, Minami. A partir de agora, você será chamado de salf. Ah, é daí que vem salfiterano. Dino era o rei da cidade. Ele era um gangster, vulgo dono da boca, né? Com o dinheiro que ele ganhou naquele dia, o salf, né? Ele comprou pra si um par de sapatos e, dessa forma, aprendeu sobre o benefício da violência. Então, aos 12 anos, ele tá socando alguém e alguém grita, chega salf. Ele matou o Dino enquanto estava em lágrimas. Por que que ele matou o Dino? O tirano, Minami Terano, sucedeu aos 12 anos. Ou seja, ele virou o chefe da boca aos 12 anos. Acho que foi por isso que ele matou o Dino, né? Aí aqui embaixo diz, gangue, salf Dino, chefe, Minami Terano, também conhecido como salf. E aí tem vários bandidinhos junto com o salfiterano. O salfiterano, o cara que tá com a arma, né? Na calça. Aos 14 anos, uma gangue inimiga invadiu a casa de Minami e tirou a vida de sua mãe. Então, Minami, que tinha perdido ambos os pais, migrou de volta para o Japão para viver com seus avós. Nossa, mas essa história dele é horrível, né? 24 de fevereiro de 2006. Reformatório masculino. Merda! Se as crianças novas são um bando de figurões. Aí o figurante fala, salf Sam, você tá sabendo do incidente de Kanto? Aí o salf responde, hã? Aí o figurante fala, aqueles figurões estavam metidos no incidente. Acabaram de chegar hoje. Aí o salf pergunta, você quer dizer aqueles caras ali? Aí o figurante responde, tem jiku de Yokohama. Aí aparecem os irmãos Haitane. Hã, Haitane tá sem trancinha. Aí o figurante fala, os irmãos Haitane de Ho-Pongi. O nono capitão da Black Dragon, Shion Madarami. Aí vem o Muto. Antigo membro da Tomã. Yasuhiro Muto. Kanji Mochizuki, de Kawasaki. Aqueles eram os principais caras de Kanto. Aí o salf diz, entendo. Se eu conseguir meter a porrada neles, eu serei número um de Kanto. Aí o figurante diz, eu acho que sim. Aí o salf diz, vivo! Certo então. Eu vou construir minha própria era no Japão. Aí aparece, eu acho que é o Moti, caído no canteiro. De costas deitado, caído também é o Han Haitane. Aí o Moti fala, seu monstro. Se referindo ao salfiterano. Ano, 2007. Soltura de Minami Terano. Aí tem a galera da antiga Tenjuku ali. E o salfiterano fala, obrigado por esperarem seus cuzões. E no mesmo ano, o salf fundou a Roku Hara Tandai. Aí aqui estão os irmãos Jaitane, o Shion Madarami e o Moti. Nessa altura, acho que o Moti já passou dessa pra melhor, né? O salf fala, Han, eu quero recrutar Kakucho. O cara mais forte da Tenjuku para Roku Hara Tandai. O Han responde, é, Kakucho não vai te ouvir. Na verdade, o Kakucho nem era um de nós. Até que o Izana disse para ele se tornar um de nós. Aí o salf riu. Ha, ha, ha. Não se preocupe. Eu sou extremamente bom em negociações. Você sabe, né? Eu imagino o tipo de negociação que ele está dizendo, né? Aí aparece o punho, provavelmente do salfiterano. Aí alguém grita, espere, salf. Aí o Kakucho está super machucado, caído no meio do lixo e diz, eu admito a minha derrota. Aí aparece o salfiterano completamente inteiro, só está com a mão suja de sangue. O inigualável salf. O maluco não tem um arranhão. Aí tem o Benkei e o Aka lutando contra o salfiterano. E o salfiterano diz, o que há de errado, Brahma? Vocês já estão cansados? É o Benkei fala. Ainda existem monstros como você por aí, hein? O Kakucho que estava descendo o pau em alguém da Kanto Manji. Olha para o lado. Tem o Han também. O Han e o Hindo, o Haitanya. Também batendo no pessoal da Kanto Manji. Aí o pensamento do Kakucho. A dupla mais forte da primeira geração da Black Dragon. Não importa o quão forte esses dois sejam. Eles nunca irão vencer salfiterano. Ele é um homem de extrema violência. O homem que facilmente derrotou os executivos da Tenjuku. Continua. Bom, esse capítulo não teve muita ação em termos de porradaria entre as gangues. Não mostrou praticamente nada da luta do Benkei e do Aka contra o salfiterano. Mas tivemos revelações bombásticas sobre o passado do salfiterano. O que me deixou completamente chocada. E eu imagino que vocês também. Aqui é o Brasil! Bom, então nesse capítulo a gente descobriu que o salfiterano cresceu em uma favela. Pode até ser meu vizinho aqui do Rio de Janeiro, né? Quem sabe? Aí mostra que a mãe dele era acamada, né? Ela era doente, vivia de cama. Pelo contexto é possível extrair que o pai dele já devia ter morrido. Porque em um momento fala que ele perdeu ambos os pais. Aí ele migrou de volta para o Japão. Para morar com os avós. Então depois de ele ter vivenciado muita violência na infância. Ele chegou no Japão. Então provavelmente continua sendo violento. Tanto que ele foi parar no reformatório. E lá ele conheceu a galera que era da Tenjuku. E depois que ele saiu, acabou formando a Roku Haratandai. Mas eu acho que esse capítulo, além de mostrar o passado do salfiterano. Serviu para reforçar o nível de força que ele tem. Tanto é que ele foi enfrentar o Kakuchou. E ele saiu da luta sem um arranhão. O máximo que ele estava eram os punhos, né? De sangue, de tanto bater no Kakuchou. E tem uma hora que o Izana fala que o Kakuchou é mais forte que todos os outros membros da Tenjuku. E lembrando que foi o Kakuchou que derrotou o Angry. E agora o Kakuchou foi derrotado aparentemente facilmente pelo salfiterano. E o Kakuchou é um dos mais fortes de Tokyo Revengers. Então com isso é possível entender que o salfiterano é forte o suficiente para ser um líder e estar no mesmo patamar da Senju e do Mike. A construção do salfiterano me lembra até um pouco o Taiju, que também é extremamente violento. Mas ele foi derrotado pelo Mike com um chute. Será que o Mike seria capaz de derrotar o salfiterano também com um chute? Ou será que ele vai ter um pouco mais de trabalho? E uma coisa interessante na escrita do Ken Wakui é que a gente só vê o quão forte é o Mike quando ele derrota alguém. Assim como o salfiterano, o Izana e o Taiju foram construídos com o background de serem super, super fortes. E o Izana deu bastante trabalho para o Mike no final das contas, mas o Taiju foi derrotado com um chute. Então, considerando o estilo de escrita do Ken Wakui até agora, ao que parece ele vai derrotar o Aka e o Benkei. E talvez aconteça o passado, que eu já estou prevendo de que o Aka e o Benkei vão morrer e por isso eles não estão no futuro. E aí o próximo oponente vai ser o Mike. E se continuar a narrativa como foi nos outros casos, o Mike vai jantar em algum momento salfiterano. E aí você vai falar, caraca, o Mike é forte a esse ponto. É o que eu imagino que vai acontecer. Porque é assim que o Ken Wakui vai construindo o Mike para ser o grande boss final, né? Na minha opinião. Bom, essas foram as minhas considerações. Eu peço desculpas em caso de eventual erro de tradução. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, ok? Eu vou ficando por aqui. Até breve.